Música No tempo que cada vez é menor e que nos separa do upido final atenção este remate de longa distância Chumeu Tubarões a solta em Abidjan que golaço de Ryan Mendes mais uma bomba que acabou na baliza de Moçambique want a salva da direção Tão dos setores Antunio pintou uma bala o irão de um gol para o empilhante com o Omiro Sirengel angers A,ntaria para o Mosquera para o balão o Chilena Sousa e o gol e o gol por favor o Nor... Or... 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 O que um gol, que... A Cícer de Berlmes, não pode acreditar muito. Boa abertura sobre o lado direito, essa oportunidade para o Estoril, na quina da grande área, a chamada da grande gol! Já tirei o meu chapéu! Busca centrar, vai no 1 para 1 ante Jordi, o R.P.o., chega o de centro! É golazo! Não te creio, não te creio, Jesus! Mas isso que é? Mas isso que é? Mas que fizeste amigo? Golazo, golazo! Golazo! Toda a reação, sim ou sim, do Pereira. Centro, balão arriba, segundo palo, Cabo exasó! La sacou do fundo, me dá a volta! Que golazo! Gol! Gol! Tapa, Jey, Jey, olha o gol está bonito! the Booth, ele volta para o salão! Que�is que esse é! James Craig em direção, tem que ser em dia! O que você precisa é uma oportunidade! Aparecia López, Mansoor, vai Mansoor, boa jogada, joga Mansoor! Gol! Gol!